Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eliane de Souza e este é o meu canal Eliane de Souza Variedades Dali. Então pessoal, olha só, hoje eu vim mostrar para vocês essa plantinha linda que é chamada de Torenia. Eu não tinha ela e ela nasceu aqui em cima de um monte de areia que a minha sogra colocou umas plantas aqui por um tempo e ela tinha. Aí ela começou a florescer e cair as sementes e quando eu pensei que não, ela estava toda florescendo, linda, maravilhosa. Minha sogra tem uma outra tonalidade, elas têm várias tonalidades e lindas mesmo e ela não é exigente que ela está aqui, ó, nascendo na areia úmida. Muito linda, né pessoal? E quem gostar do conteúdo do meu canal, se inscreve no meu canal, compartilha. Quem se inscrever, não se esquece de ativar o sininho ao lado da palavra inscrever-se. Quando a gente se inscreve, né, para quem não sabe, aparece três sininhos. Aí coloco no primeiro que todos os vídeos que eu postar vai ser notificado a vocês, inscritos, que tem um novo vídeo no canal. E pessoal, não desiste de mim não, ontem eu vi que eu tinha 109 inscritos, hoje eu tenho 108. É porque eu estou sem celular, eu estou gravando no celular do meu esposo e o meu filho, ele costuma ficar muito com o celular, porque com essa época de aula só online, ele fica muito entediado dentro de casa. E como a gente não pode sair também, né, nos finais de semana, para levar ele para desfocar um pouco de casa, ele fica muito no celular ou no computador. Inclusive, agora eles estão lá vendo A Estrela de Belém, que é um filme que eles gostam muito. E é isso, pessoal. Não desiste de mim não, eu estou começando agora, entendeu? Eu não sei editar os vídeos, entendeu? Mas eu espero que vocês continuem, que o meu canal continua crescendo e vocês não desiste de mim, entendeu? Porque eu tento fazer o máximo que eu posso e não deixar vocês esperando muito tempo, entendeu? Esses dias mesmo eu estava querendo postar vários vídeos, mas quando eu estou com o celular, me foge da memória os temas, entendeu? Aí como eu vi essas plantinhas aqui lindas e simples, né, de cultivar, para qualquer pessoa que quiser cultivar e não tiver muita experiência, essa aqui é de fácil cultivo, entendeu? Até na areia ela está crescendo. Eu vou tirar ela daqui, vou colocar numa vasilha, né, para não perder a plantinha, porque mais para frente eu vou arrumar essa garagem, aqui é uma garagem, aqui também tem uma pradescante que caiu, muda no chão, ela fica linda na sombra, olha, no sol ela fica assim, igual está lá no muro, roxa. E eu vou fazer essa garagem aqui, de floricultura, entendeu? Mas assim, floricultura simples, porque eu não tenho como investir muito. Mas aqui minha cidade é de interior, pequena, eu já estou até tendo alguns lucrozinhos com as minhas plantas. É pouco, né, não dá para me investir muito na estética, né, da floricultura, mas como eu já não, é meu, né, não tenho que pagar aluguel, então já é meio caminho andado para mim. Então, pessoal, é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado, vou tentar fazer pelo menos um vídeo por semana. E deixa seu like, se inscreve no meu canal, compartilha, curte, comenta também conteúdos que vocês gostariam de assistir, entendeu? Como o meu canal é variedades, eu posso gravar qualquer tipo que vocês queiram, entendeu? Se vocês quiserem também saber um pouco mais sobre mim, eu faço um vídeo de perguntas e respostas, entendeu? Vocês é quem sabe. O meu canal depende de vocês, né? Então é isso, pessoal. Se inscreve no meu canal e tchau, tchau.